Oi pessoal, aqui o R.B. Neto e nós estamos em mais um vídeo para colar o meu carrinho do blog da minha estante. Esse mês eu tenho muito livro para mostrar, porque eu meio que me descontrolei nesse começo de outubro. Mas enfim, eu não vou poder mais fazer isso. Espero que vocês gostem e que continuem comigo até o final. Vamos lá? Para começar, é lógico que nós vamos falar dos livros físicos que eu recebi. O primeiro livro físico que chegou aqui em casa, que eu comprei, já faz um tempinho já, é o The Rise of Nine, o terceiro volume da série Os Legados de Lawyer, do Petax Law. Eu fiquei muito triste, porque meus outros dois livros estão em hardcover e esse aqui é em paperback, porque eu não consegui nem a sarasa, nem a cultura de receber um livro em hardcover, só receber em paperback. Então, como eu estava com uma preguiça tremenda de comprar um livro que depositou e esperar eras para receber filhos em casa, eu acabei comprando ele em paperback mesmo. Mas assim, a capa é muito bonita, aqui onde a parte de areia é toda áspera e tem alto relevo também, assim como nos outros, a lombada dele e aqui atrás. Eu ainda não li o The Power of Six, mas ele está para ser nos próximos leituras, então assim que eu terminar de ler The Power of Six, eu pego The Rise of Nine. Aí, logo depois de receber o The Rise of Nine em casa, eu dei uma passada na salaiva, muito despintenciosamente, só para dar uma pequeradinha nos livros. Aí eu estava andando lá pela sessão de importados, quando eu me deparo com o Reptile, o quarto do filme da série Fallen, da Alain Cage, dando sopa em hardcover, tipo, quem nunca? Aí eu olhei para ele, ele olhou para mim, eu falei, tá, é hardcover, vou levar, sou desses. Peguei ele, apesar de Fallen não ser uma das minhas séries favoritas, mas eu acho a capa dos livros extremamente bonitas, essa aqui especial, porque eu tinha achado ela horrorosa vendo através do monitor, mas, ao vivo, ela é incrível, ela continua com a textura do lado dos outros, mas, além disso, ela também tem um tom muito cintilante, não sei se vocês estão vendo, olha, dá um aspecto muito 3D para a imagem, ficou muito bonito de verdade. Essa aqui é a lombada, a capa ali também, a contra-capa dele, a de cor verde é simples, a vida preta, escrito do lado, Reptile, prateado. Vamos ver quando eu vou ler, né, já que eu ainda não terminei de ler no Fallen Low, eu estou no segundo conto da antologia, mas assim que terminar de ler Fallen Low, eu pego no Reptile para ler e ver como a Alain Cage termina essa série, né, espero que não seja uma decepção tão grande quanto foi o meu paixão, mas ela deu um gancho muito bom do terceiro, para o quarto livro, então espero que ela aproveite isso nesse último momento. Aí, no mesmo dia, eu já indo para o caixa, eu passo pela sessão em força de ouvir nessa rádio, e encontro lá, também, dando sopa, em rádio cover, me chamando, Chatton Ferry, da Sinai Corners, o segundo volume da série Jogos Morais, que por acaso já tem uns 3D porquinhos, mas o livro é todo cintilante, é capa dura, tem alto relevo e o mais importante de todos, estava a R$25,90, gente, rádio cover a R$25,90, esse preço não é normal, eu olhei para ele, ele olhou para mim e falei assim, não, esse preço está errado, gente, esse preço só pode estar errado, eu tenho que comprar, 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 comprei, comprei, como eu falei, ele é todo cintilante também, olha, aqui o tordo, como nas capas brasileiras, também alto relevo, como título, e o nome da Sinai Corners, a lombada dele, e aqui o fundo, a rádio cover dele é vermelha, com o tordo em preto, e aqui do rádio cover, o Catton Ferry, enfim, e tem o colicionador, agora só falta achar o The Hunger Games e o Mark J, para ficar bonitinho, ainda mais bonitinho, bastante, é, sou verde, aí, quando eu achava que a minha sorte não podia ser maior, desde que eu passo pela parte de graphic novels e de graphic novel que deu origem aos meus filmes favoritos de todos os tempos, então, eu direi, direi na livraria, e disse, não, desde que eu fui procurando essa graphic novel há muito tempo, há muito e muito tempo, e eu tinha que comprar, e comprei, também estava em promoção, estava a 19,90, que não é o preço da graphic novel, estava com desconto, e eu já comecei ali, que eu estou adorando, já estou vendo as partes que são diferentes do filme, mas que tem um livro, e, em Liga, é Vez de Vingança, agora, com a final, é Liga, em Liga, e tem toda essa, coisa, de estilo, anos 80, de quadrinhos, olha, é muito, muito, muito bom, acho que essa semana mesmo, eu já dormi a ler o livro, e, Vez de Vingança, é muito amor, não tem nem que comentar, gente, é só olhar e admirar essa coisa fantástica. Além desses 4 livros físicos que eu comprei, que eu mostro para vocês já, eu comprei um e-book, um livro digital em profuguês, que foi o Feito de Fumaça e Osso, da Leni Taylor, lançado por aqui, pela editora indrísica, acho que no mês passado, se não me engano, eu estava bastante curioso por esse livro, para ler esse livro, só que a capa dele é essa aqui, olha, eu sempre achei muito assustadora, e muito... What? What the hell is it? Então, eu resolvi comprar ele em e-book, o que eu me arrependi amargamente, porque eu li a capa dele ao vivo já, e ela é muito linda, apesar dos pesares, sem falar que o preço do livro que eu paguei nesse livro digital, praticamente o preço do livro real, físico, então o que nos leva a perguntar o porquê de um livro digital nacional ser tão caro, já que os livros digitais internacionais são bem mais baratos do que um livro físico deles. Enfim, porquê? São muitas perguntas e nenhuma resposta, mas enfim... Eu estou muito curioso por esse livro, a cenopse dele chama bastante a minha atenção. Dizem que é uma forma completamente de mitologia sobre anjos e demônios, então vamos ver como é que a autora aborda esse tema, e eu espero gostar. Bom pessoal, era isso que eu tinha para mostrar, eu comprei o livro de Feita de Fumaça e Osso, e esses quatro livros físicos aqui, simplesmente fantásticos. Obrigado a todo mundo que assiste, obrigado a todo mundo que acompanha aqui no blog e no canal no YouTube. Valeu a toda turma nova que sempre está chegando, sempre está aparecendo, sejam bem vindos ao nosso canal. Muito obrigado, curtam galera, deixe seu comentário, você sabe quem eu amo comentário, eu sempre respondo a todo mundo. Então é isso, obrigado a todo mundo que participa e que comenta e que assiste, porque aqui foi Hermeneto para mais um vídeo do blog em um instante. Tchau pessoal e até o nosso próximo encontro.